Música Neivaiano Materiais para Construção Aperta aos domingos e feriados das 8 ao meio dia O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos Planeje seu espaço como sempre sonhou Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis Olá internautas, bom dia a todos Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiva TV Para trazer as últimas informações para vocês internautas Polícia Militar Rodoviária e Tático Móvel apreendem armas em destilaria desativada Um armamento pertence a aeronáutica de acordo com levantamentos Na madrugada desta quinta-feira, 5 de dezembro Para a Polícia Militar Rodoviária e o Tático Móvel realizavam operações em combate a crimes Na região e prevenção a explosões a bancos Quando visualizaram o veículo Gol nas proximidades da destilaria desativada Que fica às margens da BR-491 em Guaranésia No veículo abordado estava um homem que fazia segurança do local Sendo encontrado armas, munições intactas e deflagradas O armamento estava com numeração raspada e uma delas pertence à aeronáutica Nós fizemos aí a entrevista com o Tenente Iris, comandante do Tático Móvel Vamos ver aí a entrevista então com o Tenente Iris Nós estávamos realizando a operação que nós chamamos de operação de impacto Operação que é feita de forma integrada Entre a Polícia Militar Rodoviária e o 29º de Batalhão Através da equipe de Tático Móvel E no próximo ao KM 64 da rodovia 491 Entre Guaranésia e a Seguro Nós deparamos com esse veículo estacionado de uma forma que ele chamou a atenção Gerou suspeição Então foi determinada a abordagem desse veículo E durante a abordagem e conversa com o autorista Ele, nos relatou, possuía essas armas em um local que ele estava usando ali próximo para dormir E no local segundo ele trabalhava como dirigido E uma equipe deslocou até lá com ele E ele desfranquilou a entrada dos militares ao local que ele estava E ali, no Marquil, foram encontradas essas armas que foram atentas Nós fizemos o levantamento da situação criminal dele E não consta nenhum registro no nome desse cidadão E as armas têm arma aí raspada Pertencente à aeronáutica, é isso? Tem uma arma aí que também, por meio de levantamento que nós fizemos preliminares Dão conta de que essa arma seria de propriedade da aeronáutica O que ele alega? Por que ele está com essas armas? Segundo ele, as armas não pertencem a ele Pertencem a uma terceira pessoa, para quem ele trabalha E essas armas são utilizadas, segundo o Dessalmi Para fazer a vigilância daquele local ali onde ele está É uma vestibaria desativada ali na cidade de Guarameu Esse resultado denota, mostra claramente A importância e a relevância do trabalho integrado Que a Polícia Militar vem fazendo Diariamente Feito também nas ruas do Luiz, através da Polícia Rodoliniar E em conjunto com as equipes táticas das unidades Que tem produzido um resultado bastante positivo Além da prevenção criminal, a prevenção dos crimes De explosões de caixa eletrônica Que nós já podemos constatar com os dados Que estão aí claros para todo mundo ver Resultados significativos como esse Que é a aviação de quatro armas Em princípio armas ilegais E que estão retiradas aí no meio da sociedade Neste mesmo local, já ocorreu outra apreensão de armas anteriormente E novamente os policiais encontraram armas e munições Só que agora uma delas pertence à aeronáutica E estava com a numeração raspada O homem estava fazendo a segurança O homem que estava fazendo a segurança do local Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil Tá aí, complicada a situação, hein? Fazendo a segurança do local com armamento todo ilegal Fica difícil Não tem como evitar aí a prisão, né? Comprando em Ney Baiano materiais para construção Você concorre a vários prêmios E um Fiat Mobi zero quilômetro Corre para lá e aproveite as promoções Preencha o cupom E boa sorte Quem sabe você sai aí no final de ano Com um carro zero quilômetro Pelo sorteio aí Junto com a SIG Esperamos a sua visita Ney Baiano materiais para construção Aperta aos domingos e feriados Das oito ao meio dia O Marmitex da Ivonete Tem preços especiais em marmitas Salgados, bolos e pratos prontos Planeje seu espaço como sempre sonhou Venha dar forma aos seus sonhos Em florindo móveis Venha para o Natal de Luz de Guaxupé E conheça o maior Natal de Minas Gerais Árvores gigantes, presentes, parquinhos Túnel iluminado, fábrica de brinquedos Papai Noel e muito mais Natal de Luz Realização Prefeitura de Guaxupé E conheça o maior Natal de Luz de Guaxupé E conheça o maior Natal de Minas Gerais E conheça o maior Natal de Minas Gerais E conheça o maior Natal de Minas Gerais